O governo da França anunciou que vai repassar cerca de um milhão de reais para a Cáritas de Manaus. Ela tem acolhido refugiados venezuelanos aqui na capital e o dinheiro vai ser usado nas ações humanitárias. Em um ano e meio, mais de 9 mil venezuelanos já passaram por Manaus. Cerca de 3 mil foram atendidos pelo braço da Igreja Católica para questões humanitárias. Um trabalho que só é capaz graças a parcerias como com a da Agência das Nações Unidas para Refugiados, que articulou com o governo francês a liberação de 200 mil euros, o equivalente a um milhão de reais, para ajudar nos trabalhos na capital amazonense. Nós temos um programa de transferência de renda. Nesse programa ajudará com que as pessoas que estão nas casas de acolhida possam integrar na sociedade através do seu aluguel, através da sua energia, água. Mas nem todos os refugiados querem essa transferência de renda. Muitos, como esse casal, preferem emprego para poder recomeçar. Financeira não, porque nós somos pessoas de trabalho. Eu tenho minha profissão e ela também tem sua profissão. E isso é o que nós precisamos, porque é trabalhar. Trabalhar porque somos gente de trabalho. Todos os dias, aproximadamente 60 venezuelanos procuram a Cáritas em busca de acolhimento. O fluxo é muito maior do que a capacidade dos abrigos. Por isso é que houve mudança na estratégia. Agora, em vez de ficarem três meses nesses locais, eles ficam apenas um nas casas de acolhimento. A Cáritas administra dois abrigos em Manaus. São apenas 100 vagas para receber os refugiados que chegam pelo programa de interiorização do governo federal. Nesta, na zona centro-sul, vivem atualmente 52 famílias. Mas há necessidade de novos abrigos na cidade. Até o final do ano, ainda devem chegar a Manaus pelo menos 150 venezuelanos. Pois é, mas 20 venezuelanos refugiados desembarcaram hoje aqui na capital. Eles vão ficar em um abrigo na zona sul. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Olá, é isso mesmo. Um grupo de 20 venezuelanos vindo de Boa Vista, Roraima, desembarcou em Manaus na manhã desta quarta-feira em um avião C-105 da Força Aérea Brasileira. Eles ficarão no abrigo Santo Antônio, segundo a Casa Civil da Presidência da República. Em agosto, 63 venezuelanos refugiados foram trazidos para a cidade de Manaus. A transferência aconteceu poucos dias após grandes conflitos registrados na barreira do país com Roraima. A vinda do grupo faz parte do projeto de interiorização do governo federal. A iniciativa busca ajudar venezuelanos a procurar novas oportunidades em outras localidades do Brasil. O grupo recém-chegado se junta a outros 35 refugiados. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Foi inaugurado hoje aqui em Manaus o novo hospital particular, que é especializado em atendimento materno-infantil e funciona 24 horas na Zona Sul. A inauguração contou com a presença de colaboradores, parceiros e clientes. Ana Clara participou e até ganhou presente. Ela foi a primeira paciente a ser atendida na unidade. A equipe médica é excelente. Eu não tenho o que reclamar, entendeu? Só o que agradecer. São tudo profissionais qualificados, né? O aumento da mortalidade infantil no país foi um dos motivos para a criação do hospital. A gente vinha ganhando da mortalidade infantil nas últimas décadas, mas infelizmente o país deu uma derrapada e a gente voltou a crescer. Então a importância do investimento materno-infantil, no momento que a saúde suplementar tem perdido o investimento, é fundamental. O hospital funciona na Zona Sul de Manaus e conta com tecnologia avançada, qualidade e conforto. A rede atua em 11 estados brasileiros e conta com apoio de 19 mil colaboradores. E esse novo empreendimento foram gerados 300 empregos diretos. Possui UTIs neonatal, semi-neonatal e pediátricas, com 60 leitos de observação obstétrica, consultórios, além de centro cirúrgico e sala pré-parto e pós-parto. No Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, a gente traz um problema. A fila de pacientes que aguardam pelo transplante aqui no estado é grande. E olha, quando eles encontram os doadores, enfrentam outra dificuldade, a falta do kit para doação. Por trás deste sorriso, existe uma esperança. Andrei tem seis anos de idade e desde os três luta contra a leucemia. Mas para continuar sempre forte e saudável, ele precisa de um doador de medula óssea. Os pais, irmãos e familiares não são compatíveis. E por isso, ele espera na fila do Sistema Público Nacional. Tinha aparecido um doador, só que ele desistiu. Na hora do exame confirmatório, ele desistiu. Para ser um doador, é preciso ser maior de idade e estar com a saúde em dia. E precisa ser compatível com o paciente que vai receber a medula. O procedimento é feito na sala de cirurgia. A medula é retirada do interior de ossos da bacia. O método mais simples é o kit de coleta por aferese. São cinco dias de medicação que vai aumentar o número de células-tronco. O equipamento colhe o sangue da veia do doador. Esse método não precisa de internação e nem anestesia. O problema aqui no estado é que os kits de coleta estão em falta, segundo o Emoan. O governo não tem repassado. Isso contribui para a demora no Sistema Nacional, o que pode levar meses ou anos para o paciente receber o transplante. O Matias, que teve aplasia medular, conseguiu o transplante há cinco anos. Muito feliz de saber que tem alguém assim no Brasil ou no mundo que realmente se importa com o próximo. Ele teve que viajar para São Paulo para fazer a cirurgia. Na época, foi difícil encontrar um doador. No caso do Matias, ele não teve compatibilidade nem com a mãe, com o pai, nem com os irmãos. Aqui em Manaus, um grupo foi criado para levar apoio a quem precisa de doadores. É o grupo Mães de Guerreiros, criado pela Jeane, que também tem um filho que precisa do transplante de medula óssea. Desde 2012, estamos aí nessa batalha e agora tentando que esse grupo vire uma associação para que tenhamos força de ajudar ainda mais outras mães que precisem, porque são vários casos surgindo os novos. Para as mães, é desesperador. Meu sonho mesmo é que apareça esse doador para ele, meu filho. E quando aparece um doador, o sentimento é de alívio e gratidão. Só a gente que está passando pelo problema sabe, entendeu? Que às vezes até a gente é de se expressar, muitas vezes a pessoa não tem o sentimento que a gente está ali se expressando. A nossa produção solicitou nota da Secretaria de Saúde do Amazonas sobre a falta dos kits para a doação. Mas infelizmente, até o fechamento desta edição, não tivemos nenhuma resposta. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Uma ótima noite a todos. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Espero por sempre. Tchau. 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 Tchau.